É o vilão dos looks, te levando pro Mandelão Aê, aê, calma, 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 é agora, hein Respira fundo, respira fundo Que agora a favela vai virar rei Escutou? A favela vai virar rei Então levanta o guarda-chuva Acendo o celular, levanta as garrafas Levanta o copo de uísque, levanta a água Levanta tudo nessa cor, porque agora Quem manda no baile é nóis Aê, é rei do DJ Lira Almece essa porra aí É o DJ Lira, tá Tope que o gênio do Aladim Realizando o desejo Gênio do Aladim Realizando o desejo É poque, poque no teu grelo Poque no teu grelo É poque, poque no teu grelo Você que pediu É poque, poque no teu grelo Poque no teu grelo É poque, poque no teu grelo DJ Lira vai mandar Só para as perversas Vai ser poque na xereca Poque na xereca Vai ser poque na xereca Poque na xereca Vai ser poque na xereca Poque na xereca Já é cinco da manhã De hoje cê não escapa DJ Lira que te pega E te arrasta pra casa Vai ser poque nas cachorras Poque nas cavalas 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 É o DJ Lira, tá Tope que o gênio do Aladim Realizando o desejo Gênio do Aladim Realizando o desejo É poque, poque no teu grelo Poque no teu grelo É poque, poque no teu grelo Você que pediu É poque, poque no teu grelo Poque no teu grelo É poque, poque no teu grelo DJ Lira vai mandar Só para as perversas Vai ser poque na xereca Poque na xereca Vai ser poque na xereca Poque na xereca Vai ser poque na xereca Poque na xereca Já é cinco da manhã De hoje cê não escapa DJ Lira que te pega E te arrasta pra casa Vai ser poque nas cachorras Poque nas cavalas Vai ser poque nas cachorras Poque nas cavalas Vai ser poque nas cachorras Poque nas cavalas Vai ser poque nas cavalas Vai ser poque nas cavalas